Minhas amigas, tudo bem com vocês? Estamos de volta hoje com novidade no provador da C&A. Muita coisa bacana, né? Pra variar, gente. Eu sempre falo, C&A tá maravilhosa porque tá mesmo, amiga. Eu não gosto nem de ficar frisando muito, porque senão todo início de vídeo eu falo a mesma coisa. Mas enfim, eu fiz uma seleção bem bacana, algumas novidades da semana. Tem algumas peças aqui que são de coleção nova, né? Estampa nova. Vocês vão ver que é uma estampa azul com fundo branco maravilhosa, assim, super verão. Tá muito bonita. Fora as outras coisas também que estão super interessantes, né, gente? Lembrando que temos desconto no site e aplicativo da C&A. Com o meu código de consultora você ganha 10% de desconto. Então, amiga, se joga, aproveita. Pode utilizar à vontade o meu código, tá? Ilimitado. Você pode usar quantas vezes quiser, você pode passar pras amigas. Enfim, descontinho é sempre bom, né, gente? E esse mês até o dia 30 de setembro, nas compras, a partir de R$200, o meu código vai te dar 15% de desconto. Então, assim, abaixo de R$200, você ganha 10%. Passou de R$200, você ganha 15% de desconto. Um pouquinho a mais, né, que faz toda a diferença. Então, é sempre muito interessante. Gente, eu só vou pedir pra vocês uma coisa. Desculpa pela iluminação do vídeo de hoje, porque eu fui em uma loja, que é a loja do Centro, na Rua do Ouvidor, e lá a iluminação do provador, amiga, é só luz amarela. Então, assim, não ficou aquela iluminação 100%, mas era o que a gente tinha. E essa loja tem muita coisa bacana. Então, vocês vão conseguir ver tudo direitinho, né? Mas, enfim, não tá com a mesma luz dos outros vídeos, porque era um provador, uma loja diferente, tá? Mas é isso, gente. Espero muito que vocês gostem, tá? Deixa nos comentários o que você achou do vídeo, qual foi o look que você mais gostou. E é isso, né? Bora lá pros nossos looks no provador da C&A, com as novidades da semana. Minhas amigas, começando. Eu já começo pelo vestido, né? Que eu falei pra vocês que tinha estampa nova, e, assim, super a cara do verão, né? É uma estampa com estrela do mar, com polvo, né? Então, remete muito ao verão. Esse vestido tá lindíssimo, gente. Ele tem esse estilo, assim, meio frente única, né? E ele fica com um decote, assim, bem... Um decote não, né, gente? A frente dele é bem recortada. Comprimento midi, babado na barra. A parte das costas dele, gente, é lindíssima. Só que, assim, a parte ruim é que não dá pra você usar com sutiã. Só que, em contrapartida, é um tecido grosso. Então, não tem aquela necessidade de você tá com sutiã. Então, torna tudo muito mais confortável, né, gente? Não notei nenhuma transparência, né? Como falei, assim, é um tecido grosso, é linho. Então, tem também essa estampa azul. Então, acaba que não dá transparência. Pelo menos, assim, com cores, assim, normais. Eu não sei se, de repente, você colocar uma cor muito vibrante embaixo e vai aparecer. Mas, enfim, gente, vestiu muito bem. Fechamento com zíper invisível lateral. É um tecido, assim, muito gostoso, muito rico, sabe? E o valor dele, minhas amigas, vou falar agora pra vocês, tá? Antes de tudo, eu experimentei ele no tamanho P, tá, gente? Tamanho P ficou ótimo. E o valor dele, gente, é R$199,99, tá? Agora, temos também outra peça com essa mesma estampa, que é a saia. E aí, eu vi esse cropped que super combinava lá. Inclusive, era até uma sugestão da loja. Só que ele tem esse corte, né? É tipo de blusa de lenço que a gente usava lá nos anos 90, 2000, né, gente? Por aí. E aí, eu achei bem interessante, né? Não sei se é todo mundo que gosta, provavelmente não. Mas a cor, né, a combinação das cores ficou bem legal. A saia, gente, tá R$159,99. Ela tem elástico na cintura. Não tem nenhum tipo de fechamento com zíper ou coisa do tipo. A regulagem fica realmente pela cintura. Eu experimentei ela no tamanho 38 e o tamanho ficou ótimo. A blusa, gente, eu experimentei no tamanho P e ela custa R$49,99. Ela é de malha canelada, tá vendo? Um tecido bom, assim, confortável também e básico, né? Não é o tipo de peça, assim, elegante nem nada do tipo. Mas como você vê, assim, numa combinação basiquinha dessa saia com ele ficou super legal. Mas, obviamente, gente, essa saia você também pode combinar com outras peças de cima que tragam mais elegância, né? Deixa o look com ar mais arrumado. Vamos agora de mais um vestidinho. Esse tá uma graça, né, gente? Ele é um vestido midi. E aí, ele tem esse ar, assim, fashion, mas ao mesmo tempo é romântico. A cor dele, gente, foi o que eu mais amei. Eu achei essa cor muito diferente, sabe? É como se fosse, assim, um salmão meio alaranjado. Uma coisa, assim, diferente. Ele é floral, aí tem essa fenda lateral que dá um ar, assim, muito interessante. Esse vestido, gente, ficaria lindo com tênis branco. Eu acho que seria aquele look, assim, que ficaria super fashion, sabe? Atual, fashion e romântico ao mesmo tempo. Manguinha bufante, comprida. Tá linda essa manga. Super confortável, gente. Ele é todo de viscose. Tem lastex no busto, lastex nos punhos. E é uma peça, assim, que eu achei muito leve, sabe? Bonita pra o verão. Eu experimentei ele no tamanho P. E o valor dele é R$179,99, gente. Achei, assim, muito válido. Até pelo valor, viu, gente? Porque ele vestiu muito bem. É uma peça, assim, que tá com uma riqueza de detalhes muito grande. E vamos agora pro nosso próximo lookinho, gente. Eu amo esse cropped. Esses cropped, assim, de tricô da C&A. Eu sou apaixonada. Então, eu peguei, assim, já gostando dele. E com essa calça aqui, que é uma calça reta. Só que ela é super diferente, gente. Olha o cós dela. A minha cabeça bugou quando eu experimentei essa calça. Porque eu não esperava que esse cós fosse dessa forma, né? Eu peguei no cabide. No cabide não aparentava, que era assim. Eu peguei mais pela lavagem, né? E tudo mais. Mas olha só como é, gente. Ele tem um fechamento com um botão por dentro, tá vendo? E aí, ele é, assim, tortinho. É um toque fashion diferente. Mas o que eu fiquei pensando? Gente, será que eu não vou ficar tentando botar esse cós no lugar o tempo todo? Não sei, amiga. Eu sei que, assim, a lavagem tá bonita. O corte dela é muito bacana. Ela vestiu muito bem. Só que eu não sei se eu compraria pelo cós, assim. Coisa pessoal, sabe? Vamos aos valores. O cropped é de R$69,99. Ele é tamanho P. E a calça, gente, R$139,99. Ela é, inclusive, da coleção nova da C&A. Essa calça aqui, gente, eu tinha dado uma olhada nela no site. E aí, eu fiquei super em dúvida, né? Eu não sabia exatamente como era. Aí, acabou que eu encontrei nessa loja lá do centro. E, gente, essa calça é lindíssima. Eu fiz a combinação com essa camisa, né? Que tem uma gola ali com um babado. Que também é incrível. Super fashion, né? Tem uma manguinha bufante também. Camisa de algodão, inclusive. E a combinação das duas peças, eu acho que ficou super bonito, sabe? Combinou super bem. Eu acho que ficou um look elegante. Ao mesmo tempo que ali a gente tem um toque de cor. Então, eu gostei demais. As duas peças vestiram muito, muito bem. A camisa, gente, tá R$149,99. Tá experimentando tamanho P. E a calça, R$159,99. Tamanho 38. Tamanho 38 ficou ótimo pra mim, gente. Não precisaria mudar nada. E esse cinto, né? Tá até tortinho ali na fivela. Mas é porque tava com alarme, tá? Mas o cinto é removível. Você consegue ajustar ele bem. Então, acho que é uma peça, assim, com um investimento muito bom. Que dá pra montar vários looks. Inclusive, essa calça, você consegue montar looks mais despojados também. Esse short aqui, gente. Vocês não vão acreditar. Mas ele tava no meu carrinho da C&A. Eu tava doida pra comprar um shortinho, assim, mais arrumadinho. Só que fiquei com medo, sabe? Porque como eu não tenho muito shortinho, assim, de alfaiataria e tudo mais. Então, bate aquela desconfiança, né? Da gente comprar e não ficar muito bonito. Enfim, não vestir muito bem. Até mesmo em relação ao tamanho. Aí, eu fui e experimentei. Ele vestiu muito bem, gente. Logo, comprarei ele. Eu experimentei no tamanho 38. E foi um dos shorts, assim, nesse estilo mais arrumadinho. Que eu mais gostei de experimentar, viu, gente? Ele tá super bonito. E esse bolsinho da frente dele, gente, é um bolsinho de verdade. O que eu amei, né? Que, geralmente, esse tipo de bolso é bolso fake, né? Mas esse, não. E o fechamento dele é com zíper invisível. Atrás, ele ficou, assim, num comprimento bom pra usar no dia a dia, pra passeios e tudo mais. E eu amei. Com a camisa ficou linda. Ficou lindo. Mas com esse cropped aqui, eu também gostei bastante, ó, gente. Com um look mais despojado, né? Mas também uma opção super interessante pra você usar até mesmo aí, gente. Com o cropped que você tiver em casa, né? Acho que fica uma combinação muito bacana. Enfim, achei ele muito versátil, sabe? Além de ter vestido super bem, é uma peça que eu acho que vale a pena ter no guarda-roupa, sabe? O tom dele é aquele beijinho bem clarinho, sabe? Eu amei. Bom, vamos agora pra mais uma calça, gente. Essa calça rosa, que também é outra peça que eu tava de olho. Ela é de linho, gente. E ela tem esse estilo, assim, mais soltona, né? Pantalona. Ela tem algumas preguinhas ali no costa, vendo? Acho que é uma calça também super interessante. Com um estilo mais despojado. Ela tá R$159,99. Experimentei no tamanho 38. O tamanho ficou perfeito, viu? Aí eu combinei com esse cropped aqui, que é um cropped de lastex. Tem esse babadinho na barra. Super discreto, né? Inclusive. Aí ele tem esse fundinho azul, com algumas florzinhas e tal. Bem romântico. Confesso pra vocês que eu gostei da combinação, mas não foi das minhas combinações favoritas, não, tá? Eu acho que eu colocaria outro cropped. A calça vestiu muito bem. Nem tenho o que falar dela. É uma peça que eu tô de olho também, sabe? Acho que pro verão agora vai combinar super bem. Dá pra produzir vários looks. E o preço do cropped, gente, deixa eu achar ele aqui pra vocês. Ele tá R$59,99, tá? E a calça, como falei, R$159,99. Duas peças, assim, interessantes, né? E o cropped, gente, eu experimentei no tamanho M, tá? Ficou ótimo. Acho que eu nem trocaria pelo P, não. Esse aqui foi um look que ficou... Passou, assim, meio despercebido, sabe, gente? Quando você olha, assim, e fala, ah, bonitinho. Não esperava tanto, mas acabou que ele vestiu muito bem. A calça tem uma modelagem diferente, né? O cos dela é diferente. E o tom também, né, gente? Afinal de contas, a gente tá vivendo um momento, assim, da moda. Onde cores mudam o tempo todo. E a cada momento a gente descobre uma cor nova. Esse tom de verde foi um tom que eu amei, sabe? E que acho que combinou super bem com a camisa, que é basiquinha. Mas tem ali a estampa verde, né, gente? Então, acho que ficou super legal. Me surpreendeu muito positivamente esse look. A blusa tá R$39,99, tá? Ela é tamanho P. E a calça R$169,99. Ela é de um tecido, assim, bem molinho. Se não me engano, uma viscose, tá, gente? E os detalhes dela são bem ricos, assim. O botão frontal é forrado. As preguinhas. Mas, enfim, acabou, gente, que essa parte de trás, amiga, aquilo ali é a blusa dobrada, tá bom? Não é coisa da calça, não. É que eu não estiquei muito a t-shirt e acabou que ficou aquele pedaço de tecido ali. Vou me atentar nas próximas vezes. Mas o look, no geral, ficou super lindo, né, gente? Eu gostei demais. E vamos pro nosso último look, né? Eu quis finalizar com esse vestido que eu amei. Foi uma das minhas peças favoritas, assim, pensando no verão, pensando no prático, pensando em peças leves pra aquele dia que tá muito calor, sabe? Então, amiga, esse vestido é isso. Fora a estampa dele, né, de borboletas, que tá super bonita. É uma estampa colorida, uma estampa alegre, mas que não é berrante, sabe? Eu usaria esse vestido com um tênizinho baixinho ou uma rasteirinha. E acho que ficou bem legal, viu, gente? Faz tempo, assim, que eu não compro nenhum vestido, assim, curtinho, sabe? E acho que pro verão agora eu vou investir em alguns, porque, né, esse verão parece que vai, gente, ser quente daquele jeito que a gente detesta. Eu, pelo menos, detesto, né? E o valor desse vestido tá muito bom, gente. R$129,99. Experimentei no tamanho P e o tamanho P ficou muito bom, gente. Só que eu acho que eu tentaria o tamanho M pra ver se ele ficaria um pouquinho mais compridinho, sabe? Uma coisa pessoal mesmo. E é isso, gente. Eu amei. Foi uma das minhas peças favoritas. Vestiu super bem e terminamos aqui. Esse foi o nosso último look. Espero muito que vocês tenham gostado. E aqui vocês ficam com os meus looks favoritos desse vídeo, né, gente? Esse vestido que eu já falei desde o início do vídeo, que eu amei. Fiquei apaixonada, gente. A estampa, a modelagem tá super bonita. Uma peça rica, né? E, inclusive, muito elegante. Aí, gostei muito também desse shortinho com a camisa, assim, a camisa. Eu amei esse short, gente. Ele, como falei, vou comprar, sim. Eu acho que é um bom investimento, sabe? E é isso, gente. Fico por aqui. Agora é a vez de vocês deixarem nos comentários quais foram as peças que vocês mais curtiram, tá bom? E não esquece de avaliar o vídeo também, tá? Se for fazer sua comprinha no site do aplicativo da C&A, não esquece que eu tenho o código de desconto lá, que é Erika Xavier. Você coloca no campo código do consultor. E é isso. Você ganha um descontinho lá e me ajuda bastante com a parceria com a C&A, tá bom? Então, fico por aqui, amiga. Um beijo enorme pra vocês. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. E tchau, tchau.